Nos lábios da aurora, de amanhã bem-vindo, Murece e tempo toda, vamos lá seguir. Ao dia eu era, e agora já não, a tua mulher, o melhor vulcão. Vamos lá saindo, por esses campos fora, Amanhã bem-vindo, nos lábios da aurora, Durva a turma da aurora, e amanhã bem-vindo, Por esses campos fora, vamos lá seguir. Tchim, você vai estar assim, com ensaios, tchim, 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 tchim.